Você, assinante Premier e torcedor do Vascão, sabia que parte do valor da sua assinatura vai para o clube? Declare sua paixão agora e ajude em mais uma vitória. É fácil, olha só. Você pode baixar o app do Premier Play ou acessar assinepremier.globo.com Aí é só entrar com o login e senha fornecidos pela sua operadora e selecionar seu clube. Depois de enviado, é só comemorar. Você ajudou o Vascão. Espetacular! Vascão.